São cinco pilotos disputando três carros da Red Bull em 2025. Nessa equação, é inevitável que um dos atuais pilotos da Red Bull seja demitido nesse ano. Tanto a equipe principal da Red Bull quanto a secundária ocupam papéis de destaque na temporada de especulações, que começou cedo em 2024. Carlos Sainz, de saída da Ferrari, passou a ser o mais cobiçado, mas há vários outros pilotos sem fim de contrato e outros sob pressão, como o super popular Daniel Ricciardo e pelo menos duas promessas que procuram a vaga de titular. Mas só tem um lugar de destaque na Red Bull, um lugar menos destacado, mas ainda muito bom na Mercedes e algumas vagas menores, incluindo na futura equipe da Audi, que é empolgante, mas ainda tem muito a mostrar. O resultado final vai ser enormemente influenciado pelo que a Red Bull fizer. E duas revelações recentes mostraram exatamente quais são as suas escolhas, o que garante que há decepção no horizonte para alguns dos pilotos nessa disputa. As duplas das equipes da Red Bull têm sido objeto de constante especulação nessa temporada, ao ponto de até a posição do tricampeão Max Verstappen ser questionada. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, certamente adoraria que todo mundo acreditasse que Verstappen realmente poderia sair. Mas as principais dúvidas são quem vai ser seu companheiro e quem vai correr pela segunda equipe. Sérgio Pérez, que é o titular da Red Bull, ganhou força para ser mantido pelo quinto ano com um ótimo início nessa temporada. Os outros contratados da Red Bull, Daniel Ricardo, Ilkitsumod e Liam Lawson, também são candidatos. Como esclarece o chefe da equipe, Christian Horner, todos estão sob contrato com a Red Bull. Estão apenas emprestados à equipe irmã. Mas agora há indicações claras que a Red Bull está pensando em pescar fora de sua lagoa, mas não muito longe dela, já que tem interesse em um ex-piloto júnior da Red Bull e da Toro Rosso. De saída da Ferrari, Carlos Sainz apareceu no radar da Red Bull recentemente. E de acordo com o Helmut Marko, as duas partes já iniciaram as negociações. Sainz vai ser substituído por Lewis Hamilton na Ferrari em 2025 e é o melhor piloto em um mercado repleto de opções. Segundo Marko, a melhor proposta de Sainz vem da Audi. A montadora alemã já assumiu o controle da Sauber para preparar sua entrada oficial na Fórmula 1 em 2026 e vem cortejando Sainz. Acredita-se que ela lhe ofereceu um acordo milionário e Marko afirma que a Red Bull não pode ou não vai igualar. Sainz seria um excelente reforço para a Red Bull. Ele mostrou qualidade nas vitórias pela Ferrari e se saiu bem na competição contra Charles Leclerc. E também não foi nada mal disputando com Verstappen na Toro Rosso e Lando Norris na McLaren. E se unir a Verstappen em uma equipe dominadora como a Red Bull também é sedutor para Sainz. Mas a eventual contratação de Sainz precisa ser analisada considerando os ótimos argumentos que Pérez tem para ser mantido. E isso nos faz duvidar se Sainz é realmente o objetivo principal da Red Bull ou apenas uma reserva conveniente enquanto ele ainda está disponível no mercado. A Red Bull se aproximar de Sainz teria feito muito mais sentido em 2023 quando Pérez estava mal e desperdiçava o potencial de seu carro. Mas não é mais o caso. Estatisticamente, Pérez está pior do que há 12 meses quando tinha vencido duas das cinco primeiras corridas e tinha criado a sensação de que poderia disputar o título. Agora há outros fatores a seu favor. Ele tem sido muito consistente. A única exceção foi, ironicamente, na Austrália onde o problema de Verstappen lhe daria uma possibilidade de vitória. Ser superado por Lando Norris na China foi decepcionante assim como claro o déficit para Verstappen durante todo o fim de semana. Mas o resultado final foi claramente influenciado pelos carros de segurança durante a corrida. O que encoraja a Red Bull é que Pérez tem sido muito mais convincente nos qualifazes do que foi em 2023. Ele largou em segundo nos dois últimos GPs e em terceiro em outros dois. Sua pior posição no grid foi o quinto lugar no Bahrein, sem falar no sexto lugar em Melbourne por causa de uma penalidade. Na verdade, ele tinha feito o terceiro tempo. Pérez não tem sido brilhante e nem seus melhores momentos foram na Red Bull. Mas ele tem sido mais seguro, mais convincente. E Marco diz que esta é claramente sua melhor temporada pela equipe até agora. Mas então por que estão conversando com o Sainz? E por que quando Pérez disse que esperava ter sua situação definida em breve, Horner falou que a Red Bull não tinha pressa e resolveria tudo mais tarde? Bem, a resposta mais simples é que a Red Bull quer manter Pérez na expectativa para tentar mantê-lo na equipe. No ano passado, Pérez acreditou que podia disputar o título com Verstappen e depois de um bom início, perdeu o brilho rapidamente. Horner e Marco gostam de fazer piadinhas sobre Pérez se sair tão bem porque está sem contrato e deixam a impressão de que esses comentários são pelo menos parcialmente sérios. Talvez a Red Bull considere um erro ter assinado um novo contrato com Pérez logo no início de 2022, ainda mais um contrato de dois anos. E agora prefere esperar para manter a motivação de Pérez sob controle e garantir que ele não perca o foco. Digamos que sejam mesmo Sainz contra Pérez para ser o companheiro de Verstappen. Isso elimina Ricciardo e quando perguntamos a Horner se era esse o caso, ele não foi muito convincente ao negar que Ricciardo esteja fora. As quatro primeiras corridas de Ricciardo foram fracas. Ele não marcou nenhum ponto do Bahrein a Suzuka e foi superado por Tsunoda, que marcou sete pontos e chegou duas vezes seguidas entre os dez primeiros. Ficar atrás de Tsunoda, falar repetidamente sobre um possível problema oculto em seu carro e vez ou outra se mostrar perplexo sobre a razão de estar lento rapidamente distorceram a imagem positiva de Ricciardo. Ele não é mais um ameaça a Pérez, como se esperava. O que se pergunta agora é se ele vai perder o lugar na Racing Bulls e se isso pode acontecer no meio da temporada. Houve comentários de que ele foi intimado a melhorar até o GP de Miami para não ser substituído por Lawson. Marco disse que seria empolgante ver Lawson no grid neste ano. Isso daria a Red Bull uma imagem ainda mais clara sobre o que fazer com seus pilotos, ao mesmo tempo em que coloca pressão em Ricciardo. No nosso entendimento, não foi exigido de Ricciardo que ele melhore até uma determinada corrida, nem lhe foi dito que pode ser substituído no meio da temporada. Mas é bem possível que os pilotos acabem sendo tratados como peões na disputa pelo poder dentro da Red Bull. Marco é um grande fã de Lawson. Enquanto o retorno de Ricciardo ao grupo Red Bull e sua volta ao grid no ano passado foram impulsionados por Horner. A possibilidade de uma troca durante a temporada deve ser levada a sério se Ricciardo não apresentar bom desempenho. Afinal, ele corre pela Red Bull. Mas foi o tratamento implacável da Red Bull aos pilotos e a pouca cerimônia para movê-los como bem entende que trouxe Ricciardo de volta da reserva em meados de 2023. Felizmente para ele, Ricciardo teve um sinal de que a maré está virando para o lado dele. Ricciardo não está desesperado porque tem certeza de que a Red Bull sabe do que ele é capaz quando está em boa forma e acredita que ele voltará a esse nível. Seu passado de glórias lhe proporciona um prazo extra até se concluir que ele está acabado. E a pista trouxe provas que lhe dão sustentação. Desde o Japão, Ricciardo estava convencido de que estava progredindo e o novo chassi que ele tanto esperava finalmente chegou na China onde ele superou o Tsunoda pela primeira vez. A troca de chassis aconteceu mesmo sem a Racing Bulls ter encontrado nada errado no anterior. Mas de um jeito ou de outro, isso eliminaria a última desculpa de seus maus desempenhos. Ricciardo admitiu que na pior das hipóteses isso lhe daria paz de espírito. E depois de superar Tsunoda no Qualify da Sprint Race, na Sprint Race e no Qualify do Grande Prêmio, ele mal conseguia disfarçar a satisfação com essa evolução imediata, mesmo admitindo que um só fim de semana seja muito pouco para se concluir que o problema era o chassi. A corrida de Ricciardo teve um fim prematuro quando foi aborroado por Lance Stroll em um efeito sanfona quando o GP ia ser reiniciado depois de um safety car. Mas até aquele momento ele estava na frente de Tsunoda. De qualquer maneira, Tsunoda seria eliminado logo depois. Note-se que Ricciardo tem um ótimo histórico na China, anterior a esse ato de cinco anos. Por isso ele precisa de uma sequência de corridas para provar que seu progresso é real. Mas isso reforçou a confiança de Ricciardo de que pode retomar o controle de seu destino. Isso dificilmente vai recolocá-lo na disputa pela vaga na Red Bull, a menos que Pérez perca sua forma e Sainz vá para outra equipe. Mas amplia só as chances de permanecer na Fórmula 1. Pelo que se vê, Lawson é a maior ameaça para Ricciardo a curto e médio prazo. Marco confirmou a suposição de que a Red Bull tinha prometido a Lawson uma vaga na Fórmula 1 em 2025 quando o contratou como piloto reserva, nesse ano. Lawson andou bem nas cinco corridas em que substituiu Ricciardo, que tinha machucado uma mão na terceira corrida desde que voltou. No final, a Red Bull manteve Ricciardo e Tsunoda na segunda equipe e colocou Lawson como reserva, adiando a decisão por alguns meses. Mas, eventualmente, alguém vai ter que ser demitido. Mesmo que a Red Bull desista de trazer Sainz para a equipe principal e Pérez continue lá, ela, no mínimo, vai ter que definir os pilotos da outra equipe cedo ou tarde. Pelo que tenha dado, Tsunoda deveria ser mantido na Racing Bulls, o que limitaria a escolha a Ricciardo e Lawson, seja ainda para esse ano ou para o próximo. Mas se a evolução que Ricciardo teve na China se sustentar, a coisa muda de figura. O resultado mais extremo da Red Bull é Pérez ser afastado, Sainz entrar e Lawson substituir o Ricciardo ou Tsunoda. Mas tudo pode continuar como está, sem nenhuma troca. Só que isso faria a Red Bull perder Lawson, que ela tem em alta conta e abalaria ainda mais sua academia de novos valores. Aconteça o que acontecer, parece que a Red Bull terá que enfrentar outro dilema com seus pilotos daqui a 12 meses.